Ato interreligioso foi realizado neste penúltimo dia da 61ª Assembleia Geral da CNBB, reunindo representantes de diferentes denominações religiosas. Integrantes de diferentes núcleos religiosos participaram da cerimônia interreligiosa que aconteceu no plenário da 61ª Assembleia Geral da CNBB. Dom Teodoro Tavares, bispo referencial para o ecumenismo, fala sobre este momento. É uma oportunidade de graça para todos nós estarmos aqui reunidos. Jesus está presente aqui no meio de nós. Ele disse onde todos estiverem reunidos, é meu nome, eu estou aí no meio deles. E agradecemos a todos pela participação. Realmente foi uma celebração muito linda, muito bonita. Este ano nós estamos no ano da oração. O Papa nos convida a realizar uma grande sinfonia da oração. Então nós acreditamos, inclusive, que a unidade se constrói graças à ação do Espírito Santo. É Ele que une os corações. Essa cerimônia interreligiosa é tradicional na Assembleia Geral da CNBB. Vale ressaltar a diferença entre diálogo ecumênico e diálogo interreligioso. O ecumênico acontece entre as pessoas que professam a fé em Jesus. Já o interreligioso acontece entre as pessoas de diferentes religiões. É necessário que nós procuremos dialogar com as pessoas de outras religiões, com a sociedade. Todas as pessoas são interlocutoras, digamos, nessa ação dialógica que nós devemos implementar. O caminho da unidade, da fraternidade, da amizade social passa necessariamente pelo diálogo. Paz é muito mais que ausência de guerra, obviamente, mas acho que na história recente nós nunca tivemos um tempo de tantos conflitos ao redor do mundo. Não só a guerra da Ucrânia e hoje o conflito Israel-Palestina, mas tantos outros lugares do mundo têm experimentado conflitos sem fim. E nós precisamos estar atentos a isso e sermos instrumentos de paz. Para o membro do Centro Islâmico do Brasil, Atilakus, esse diálogo é de extrema importância. O diálogo está na essência do ser humano. O ser humano como uma existência, um ser que se comunica e é interdependente sempre, depende do outro, do seu próximo, sempre tem que dialogar. E o Alcorão Sagrado, ele diz, se direciona a nós pedindo que estejamos em diálogo com os nossos irmãos. Andressa Oliveira para a Rede Vida de Televisão.